Olá, estudantes! Estamos mais uma vez aqui para iniciar mais uma disciplina dentro do curso de licenciatura em pedagogia. Para hoje, vamos discutir um pouquinho sobre a emenda da nossa disciplina, que é a sociologia da educação. A importância de pensarmos na sociedade, na organização e transformação e estruturação da sociedade para você, futuro pedagogo. Então, a nossa emenda vai iniciar com o trabalho com os clássicos da sociologia. Então, o que seriam esses clássicos da sociologia? Seriam pensadores que construíram, que constituíram a sociologia enquanto ciência social. Então, vamos começar discutindo o Conte com o positivismo, vamos passar pelo Dirk Hein, pelo Weber, pelo Marx, que são considerados os clássicos da sociologia. Então, esse é o nosso primeiro passo, nosso primeiro momento da emenda. Depois desse segundo, desse primeiro passo da emenda, nós vamos trabalhar a sociologia numa perspectiva educacional. A sociologia como um campo ideológico, a questão da formação do Estado, dos movimentos sociais, a influência da cultura na transformação da sociedade, na organização da sociedade. E como o próprio nome, como a própria palavra sociologia, que vem da questão da sociedade, da organização e estruturação da sociedade, o estudo da sociedade, como ela se organiza, como ela se estrutura. E se a gente for pensar nessa estruturação, nessa organização da sociedade, a gente vai ter bem claro a questão do homem, a construção, a transformação da natureza, a organização da sociedade através do trabalho, do movimento do trabalho do homem, ele transforma a sociedade para conseguir os elementos necessários para a sua sobrevivência. Então, não tem como pensarmos na sociologia do trabalho e também aliado a formação de vocês como professores pedagogos, que vão atuar dentro dessa perspectiva. A questão do trabalho docente, a prática pedagógica de vocês vai ser influenciada por meio, através desses aspectos nas esferas sociais. Então, a escola, ela faz parte da sociedade. Então, ela vai ter esse impacto, essa relação direta com os movimentos sociais, com a cultura, com a política, com a economia, com os movimentos históricos. Então, isso se faz base para uma formação concisa, para uma atuação crítica presente do professor dentro da sala de aula. Então, nós vamos trabalhar também com a questão da sociologia do trabalho, que também está na emenda da nossa disciplina, além das tendências mais atuais dentro da sociologia, do campo da sociologia, principalmente voltado para a área educacional, que é a nossa formação, vendo a educação como um fenômeno. Então, vai partir dessa inter-relação, dessa conexão com a sociedade, o que está acontecendo, como as sociedades estão se organizando, estão se reestruturando, estão enfrentando os desafios, as perspectivas novas, que vão agregando a nossa prática pedagógica. E hoje estamos no movimento intenso da tecnologia digital, que está impactando diretamente o trabalho do professor. Então, faz parte também desses impactos da sociologia enquanto fenômeno social. Também vamos trabalhar dentro da emenda a questão da influência da cultura. Como a cultura atual contemporânea está influenciando a nossa formação enquanto professores, a nossa atuação enquanto cidadão crítico e participativo da sociedade. Então, são elementos importantes da nossa emenda que procuramos organizar através de quatro unidades dentro do nosso estudo, dentro da nossa disciplina. Então, uma unidade vai iniciar trabalhando os clássicos da sociologia e o surgimento da sociologia. A outra unidade de estudo vai trabalhar a relação da sociologia com a educação e como isso impacta na nossa prática docente. Aí, como relação direta, nós vamos ter a sociologia do trabalho, porque a nossa prática pedagógica é um trabalho, então, ele está associado a todo esse contexto dentro da sociedade. E, por fim, a questão da cultura impactando a sociologia. E, consequentemente, a educação que é o nosso campo de atuação. Então, as relações da mídia, das novas tecnologias digitais, tudo isso influencia o nosso trabalho, a nossa prática. Hoje, estamos dentro de um contexto onde o professor precisa estar discutindo, refletindo as suas práticas pedagógicas constantemente em função dessas grandes transformações da nossa sociedade atual. E, conforme vocês forem fazendo as leituras, os estudos, vocês vão perceber a relação direta do surgimento da sociologia na Idade Moderna, com grandes transformações da sociedade que iniciaram com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o Iluminismo, o Renascimento, o movimento de efervescência naquele momento histórico da sociedade. E vamos ver que isso vai constituindo, caracterizando a sociologia como uma ciência social que reflete e procura compreender todo esse movimento de transformação da sociedade. E hoje, vamos ver mais uma vez a importância da sociologia e da educação para a nossa formação em função dessa relação direta com a transformação social. Temos nossos objetivos, que é analisar todo esse contexto de constituição e surgimento até chegarmos aos dias atuais dentro do campo da sociologia, caracterizá-la como uma ciência social e suas principais contribuições, contribuições principalmente para a educação, para o campo educacional. Fazemos a relação da influência e das contribuições dos pensadores clássicos, que citei alguns aqui, no momento da minha fala, que vão trazer todo esse movimento da importância da sociologia para nós enquanto professores. E também vão ter continuidade com os sociólogos mais atuais, que nós também iremos, vou citar alguns aqui, vamos trabalhar com o Paulo Freire, vamos ter algumas discussões com o Gramsci, com o Bourdieu, que são mais voltados à educação e que trazem uma importância à discussão da sociedade para o campo educativo. Então, são alguns dos nossos objetivos para a disciplina de sociologia da educação. Já trabalhamos várias disciplinas ao longo do curso, espero que os estudos, as leituras e todo o material organizado para a disciplina contribua para a formação de vocês, futuros professores pedagogos. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar trabalhando juntos, aprendendo e ensinando juntos e refletindo sobre a nossa prática enquanto professores dentro da sociedade brasileira. Bons estudos e fiquem bem! Música 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 Música